Nas simulações de embate direto, Ibope perguntou aos eleitores em quem eles votariam se tivessem que escolher entre dois candidatos. Nove cenários foram projetados. O prefeito Adelmo Leão aparece com ampla vantagem em relação aos concorrentes com os quais foi testado. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. Em um segundo turno entre Adriano Zago e Adelmo Leão, Adelmo aparece com 61% das intenções de voto. Com a margem de erro, ele pode ter entre 57% e 65%. Adriano Zago tem 19%. Com a margem de erro, varia entre 15% e 23%. Brancos e nulos somam 17%. Os indecisos são 3%. Em um cenário com Arquimede e Silone, Adelmo aparece com 68% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 64% e 72%. Arquimede e Silone tem 11%. Considerando a margem de erro, tem entre 7% e 15%. Brancos e nulos são 19%. Não sabem ou não responderam, 2%. Se a disputa fosse entre Chico Humberto e Adelmo Leão, Adelmo tem 64% das intenções de voto. Se a disputa fosse entre Chico Humberto e Odelmo Leão, Odelmo tem 64% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, de 60% a 68%. Chico Humberto aparece com 14%. Com a margem de erro, varia entre 10% e 18%. Brancos e nulos são 19%. Não sabem ou não responderam, 3%. Outro cenário simulado pelo Ibope é entre os pré-candidatos Edilson Gracioli e Odelmo Leão. Odelmo tem 67% das intenções de voto. Com a margem de erro, varia entre 63% e 71%. Edilson Gracioli tem 11%. Com a margem de erro, de 7% a 15%. Brancos e nulos somam 19%. Não sabem ou não opinaram, 3%. Em um segundo turno entre Felipe Attiê e Odelmo Leão, Odelmo aparece com 61% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 57% e 65%. Felipe Attiê tem 21%. Com a margem de erro, varia entre 17% e 25%. Brancos e nulos são 16%. Os indecisos somam 2%. Se os candidatos do segundo turno fossem Gilberto Adenier e Odelmo Leão, Odelmo aparece com 67% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, ele tem entre 63% e 71%. Gilberto Adenier tem 11%, com a margem de erro, de 7% a 15%. Brancos e nulos são 19%. Não sabem ou não responderam, 3%. Outra simulação feita pelo Ibope foi entre Ivan Pereira e Odelmo Leão. Odelmo tem 67% das intenções de voto, com a margem de erro, de 63% a 71%. Ivan Pereira tem 11%, com a margem de erro, varia entre 7% e 15%. Brancos e nulos são 19%. Não sabem ou não opinaram, 3%. Outro cenário tem os pré-candidatos Lourival Santos e Odelmo Leão. Odelmo aparece com 59% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, varia entre 55% e 63%. Lourival Santos tem 20% das intenções, com a margem de erro, de 16% a 24%. Brancos e nulos são 18% e os indecisos, 3%. O último cenário é entre Tiago Fernandes e Odelmo Leão. Odelmo aparece com 62% das intenções de voto, com a margem de erro, de 58% a 66%. Tiago Fernandes tem 19%, com a margem de erro, tem de 15% a 23%. Brancos e nulos são 17%. Não sabem ou não responderam, 2%. O Ibope também mediu a expectativa de vitória dos eleitores, independente da intenção de voto deles. Foi perguntado quem eles acreditam que venceria a eleição para a Prefeitura de Uberlândia. Aproximadamente 6 em cada 10 entrevistados, creem que o atual prefeito Odelmo Leão será reeleito. 57% dos eleitores pesquisados acreditam que Odelmo Leão vai vencer as eleições municipais. 7% acreditam que a vitória será de Felipe Atié. 6% pensam que Tiago Fernandes será o próximo prefeito. Outros 5% acreditam que Adriano Zago vai vencer a disputa. Mesmo índice de Lourival Santos. 3% acreditam na vitória de Chico Humberto e 1% acha que o prefeito será Ivan Pereira. Nenhum entrevistado acredita na eleição de Arquimedes Silone, Edilson Gracioli ou Gilberto Adenier. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%. O Ibope entrevistou 504 pessoas entre os dias 20 e 23 de agosto. A pesquisa contratada pela TV Paranaíba está registrada na Justiça Eleitoral.